Foram assinados 11.750 contratos do programa Periferia Viva. As famílias beneficiadas vão poder usar os recursos para fazer melhorias em suas casas e regularizar as habitações. Moradores de seis estados brasileiros serão beneficiados. Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesta primeira fase, foram escolhidos 39 núcleos urbanos informais. O investimento é de 55 milhões e 900 mil reais. A missão é de que a gente precisa ampliar ainda mais e levar para os 27 estados da federação, porque as famílias têm pressa, elas querem ter esse direito à cidadania. Essa é a determinação que o presidente Lula tem nos dados e nós vamos trabalhar nesse sentido para que o quanto antes todos os estados da federação estejam atendidos. Rosângela mora na Vila União Douradense, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Depois de 31 anos, finalmente conseguiu regularizar a casa dela e tirar a escritura. A documentação é digna. Eu vou ser uma cidadã, que eu posso falar. Eu tenho a minha casa escriturada. Hoje é digna a moradia onde eu moro.